Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Final de semana sumido daqui, né? É, mas eu tava lá no outro canal Entre Nós com Cacau Shorts ao vivo, eu adoro ficar lá, lá é meu grupo e aí de vez em quando eu acabo esquecendo de gravar aqui, desculpa, viu gente? Vocês que não gostam de ao vivo, desculpa, mas é porque eu acabo ficando empolgada por lá e esqueço de gravar vídeo aqui. Mas vamos lá então, eu tô aqui arrumando meu guarda-roupa, eu já arrumei bastante, ó, já separei tudo separadinho, jaquetas, casacos, macacões, jeans, blusas, macaquinhos, vestidos de noite, de festa, blazers, camisas, blusas, aquela blusa meio que camisa, sabe? Calça, esporte fino, calças jeans, mesmo que coloridas, né? Meus sapatos, limpei tudo, organizei tudo, tirei poeira de tudo. Pra quem não acompanha o outro canal entre nós com cacau chuatos ao vivo, eu não tava tendo acesso mais ao meu closet, porque meu neto tava morando aqui, né? Tem mais os sapatos lá, ó, de salto, coloquei lá em cima, que são os que eu menos uso, aqui são botas, botinhas, botões, coturnos, oxfords, sapatilhas, tênis e sandalinhas e alpargatas, tudo separadinho. Arrumei meus perfumes, coloquei tudo arrumadinho, separadinho, mais ou menos, por marca, né? Christian Dior, Estelalda, Jean-Paul. Organizei todas as minhas miniaturas, aqui estão minhas bijuterias, que eu preciso dar um jeito nelas também, que eu não quero mais, que elas fiquem se expostas, porque pega muito poeira. Minhas estatuetazinhas, que eu trouxe da Grécia, minhas bolsas, que eu mais uso, aí a luz tá ficando bugada, né? É por causa que tem uma janela de lá e outra janela de cá, aí buga. Deixa eu ver. Ó, aqui são as bolsas que eu mais uso, as priminhas da Chanel, né? A Chanel Falsiani, bolsinhas, essas aqui eu ainda preciso organizar, e eu tenho uma gaveta aqui, ó. Minhas bolsas mais, tipo sacolão, sabe? As bolsas maiores, que vão continuar ali. Agora eu vou arrumar minhas gavetas, ó. Gaveta de blusas, bodys, gaveta de pullovers, e sweaters. Achei, graças a Deus, as camisas, que eu preciso mandar as duas camisas da... da... Lebur. Ai, graças a Deus, eu sabia que uma hora eu ia achar. E aí, aqui, quem arrumou essas gavetas foi minha sobrinha, né? Quando ela ficou aqui pra mim, pra eu ir pro Brasil, a Sabrina, a Bebi. E aí, tá meio que misturado, né? Tem pijama, junto com pullover, junto com short, junto com blusinha, junto com camisa, com short de sair, com calça. Tá tudo meio que misturado. E eu vou organizar, porque eu gosto de tudo separadinho. Vamos lá, então. Começar tirando tudo, né? Tirar tudo daqui, pra eu separar tudo. Tá tudo organizado, né? É só separar mesmo. As coisas. Gaveta de pijama é uma coisa, gaveta de pullover é outra coisa, gaveta de blusinhas é outra coisa, né? Então, eu vou tirar tudo, ó. Vou tirar tudo daqui. Pra separar tudo. Arrumação e organização, pelo menos do meu ponto de vista, são duas coisas diferentes. Ó, tem cinto de... Na gaveta de pullover. E assim, é difícil, porque quando você quer vestir uma roupa, você fica sem saber em qual gaveta que você tem que procurar. Porque tem um tiquinho de cada coisa em cada gaveta. Aquela ali é das bolsas. Eu vou colocar os pullovers, então, aqui, ó, nessa de baixo. Porque agora tá entrando verão, né? Então, a gente quase não usa mais pullover. Antes eu vou dar uma limpadinha. E aí, outra coisa também que eu gosto de separar é que é assim. Tem aqueles pullovers mais arrumadinho, que é mais pra sair. E aí, tem aqueles pullovers mais de bater, mais esportivo. E eu gosto de separar. Tem aqueles mais surradinhos, tem os mais novinhos, tem aqueles mais arrumadinhos, suéter. E aí, eu vou separar tudo aqui. E aí, eu vou começar colocando pullover assim, ó. Mais arrumadinho, que dá até pra sair arrumadinha, mesmo que estando vestidinha com um suéterzinho simplesinho. Como é o caso desse aqui, que é muito bonitinho, ó, de bolinha. Aí, eu, particularmente, vou separando mais ou menos por tecido, tá? Então, aquele tecido ali é muito parecido com esse daqui, ó. Que é um suéter. Na verdade, são suéteres. Ah, eu sempre fico confusa com esse negócio de pullover e suéter. Eu sei que é diferente. Eu acho que pullover é de malha, né, moletom e tal. E esses, assim, são suéteres. Então, ó, vai na mesma, mais ou menos na mesma vibe. Eu uso a própria gaveta pra dobrar. Eu gosto que fica bem ajeitadinha. Eu sou chata. Eu não sou chata pra muita coisa, apesar de ser sempre chamada de chata. Porque no mundo da inversão de valores, onde vivemos hoje, né, as pessoas que gostam das coisas arrumadinhas, limpinhas, ajeitadinhas, organizadinhas, gostam de andar direitinho com as coisas, com a vida, viraram pessoas chatas. E, o contrário disso, viraram pessoas despojadas, desencanadas. Vamos lá, então. Eu vou separar todos que são assim, ó, desse material. Tipo uma linha. E já volto. Outra coisa, gente, que eu gosto é assim, ó. Por exemplo, esse aqui é o mesmo material, vai pra mesma gaveta. Só que ele é liso, né? Esses são estampados. Um é de oncinho, outro é de bolinha. Esse é liso. Então, eu gosto de separar também. Eu ponho separadinho. Agora, na outra gaveta, na de baixo, eu vou colocar os pullovers. Que são os de malha, ó. Tá vendo? Malha. Na verdade, aqui é todos iguais, ó. Só muda as cores. Porque época de promoção, dizem que é coisa de pobre, né? Bom, eu nunca falei que eu sou rica, né? Então... Ai, ai. Vamos lá. Eu vou colocar todos aqui separadinhos, porque eles são iguais. E aí, eu vou pegar outro aqui, ó. Que é de malha também, só que é de capuz, tá vendo? Como que eu faço com esse pullover de capuz? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu abro ele. Esse aqui, na verdade, é um pullover bem fininho, bem fresquinho. É um... É de fazer esporte, na verdade, né? Mas como ele é muito arrumadinho, eu uso com uma calça jeans. Fica muito bonitinho. Aí, eu dobro ele dobradinho, assim, ó. Na medida do possível. Esse aqui é uma malha bem friazinha. Eu faço assim, porque aí ocupa menos espaço na minha gaveta. Ó. E aí, ó. O capucinho dele, eu faço assim. Eu visto ele dentro do capuz e fica bem pequenininho, ó. Ocupa menos espaço. Temos mais um pullover aqui, de um tecido bem molinho, uma malha bem gostosa. Também de capuz, eu faço a mesmíssima coisa. Dobro. Vocês estão vendo? Dobro dobradinho. Isso não tem nem necessidade de passar a ferro, porque é uma malha muito molinha, muito fácil de mexer. Hoje em dia, eu vigia até qual material da roupa que eu vou comprar. Ó. Tá vendo? Tá dobradinho. E arrumadinho. Mais um pullover de capuz e malha. Vamos fazer a mesmíssima coisa. Essas aqui são pullovers que eu costumo usar em casa ou pra ir ali no mercado rapidinho. Vestida confortavelmente, quentinha. Visto aqui o capuz. Esse aqui é ótimo pra arrumar a mala, ó. Quem tá indo viajar pra lugar frio, pra ganhar espaço na mala. Assim eu vou vivendo, ó. Tudo de malha. Sem capuz, sem capuz e com capuz. Tudo separadinho. Mais pullover de capuz. Esse é grandão. Então, esse vem pra cá. Tô terminando. Esse daqui, ó. É tipo um casaco, tá vendo? Ele é longuinho. E ele é de linha, porém ele é de botão. E com pelinho aqui no pescoço. Então, eu também dobro dobradinho. Tem gente que costuma pendurar. Eu não penduro, não. Põe na gaveta. Eu acho que se pendurar, dependendo de como for, é perigoso estragar. O cabide pode agarrar, né? Isso aqui não é nada novo, tá, gente? É tudo bem usado. Eu não sou aquela pessoa que compra muita roupa de cama, não. Mas, ó. Dobradinho. Ele entra aqui no cantinho. Junto com outro pretinho também de botão. E pronto. Essa gaveta tá pronta. É o que eu tenho aqui, né? Limpo e pra organizar. Mas ainda tem algumas coisas na lavanderia pra guardar. Então, ó. Minha gaveta de pullover e de suéter tá arrumada. E é assim que eu organizo, tá bom? Agora eu vou pra gaveta de cima, ó. Que é a minha gaveta de blusinhas, tá? Então, aqui tem blusinha de tudo quanto é jeito. Tem camisetinha de malha. Que não é pra tá aqui, porque isso aqui é pijama. Aqui tem... Como é que é o nome? Polo. Feminina. Que eu gosto de pôr tudo separado. Aqui tem blusinha de tecidinho, ó. Coisinhas que eu encontro na promoção. Eu paguei na época nessa blusa, acho que três euros, ó. É muito bonitinha. Só que não é muito a minha cara não, tá? É muito raramente que eu acordo com vontade de ficar vestida de mulherzinha. Então, eu preciso separar, porque tá tudo misturado, ó. Tem bode misturado com blusa, eu gosto de colocar bode com bode, manga comprida com manga comprida. Sem manga com sem manga. Eu gosto de deixar tudo separadinho, bem separadinho. Por exemplo, aqui, ó. Aqui tem uma cacharréu, junto com outras coisas aqui. E aí, aqui, do outro lado, tem outra cacharréu. E aí, ó, aqui tem outra cacharréu. Eu gosto de colocar todas as cacharréis juntas. Uma, um montinho só de cacharréu. Por quê? É frescura? Não. É fazendo assim que você evita de bagunçar seu guarda-roupa, suas gavetas, quando você vem se vestir, né? Vamos supor, eu quero a minha cacharréu de oncinha. Aí, eu tenho que procurar. Onde que tá a minha cacharréu de oncinha? Ela tá lá do outro lado da gaveta. Ah, eu quero a minha cacharréu cinza. Eu tenho que procurar. Então, se eu faço um montinho só de cacharréu... Ah, hoje eu quero usar uma cacharréu. Eu vou chegar aqui na minha gaveta, né? Suponhamos que aqui tem um montinho só de cacharréu. Eu vou chegar aqui e vou falar... Opa, peraí, qual que eu quero? Essa cinza? Não. Essa azul? Não. Eu quero essa aqui de oncinha. Eu só venho aqui, ó, e puxo a minha cacharréu de oncinha. E do jeito que tava aqui, aí não tem jeito, né? Acaba que você vai revirar sua gaveta toda vez que você já tiver em mente algo que você quer e que você vai ter que procurar onde que tá aquilo. E outra coisa também, tem gente que já é desorganizada por natureza, né? Pode estar tudo separadinho, que a pessoa vem e faz... Vá! Puxa a peça ali. Mas geralmente quem faz isso... Ou são aquelas pessoas que não tem nem um pouco de vaidade, de cuidado com a casa, consigo mesma. Ou são aquelas pessoas que têm empregada, né? Que aí é empregada que se vira nos 30 depois pra arrumar de novo. Não é nenhum... O meu caso aqui não é nenhum nem outro. Eu é que cuido da minha casa e eu gosto. Eu sou vaidosa com esse negócio de casa. Independente de dar ou não conta de fazer tudo que tem que ser feito num dia, mas eu vou devagarinho, né? Hoje eu ando devagar porque já tive pressa. Então eu vou organizar toda essa gaveta aqui e já volto pra mostrar pra vocês, tá? Como que eu gosto. Porque se eu for mostrar passo a passo fica longo demais, tá bom? Aqui tem shorts, ó. Tem shorts que eu preciso também separar separadinho. Tá vendo, ó. Aqui tem bóri misturado com camiseta, com blusinha curta que nem minha é. Então tudo muito misturado. Ó, sutiã na gaveta de blusinhas. Vamos lá separar tudo isso aqui. É até bom que eu aproveito pra fazer uma faxininha aqui e tirar coisas que eu não gosto. Ó, lá na outra fileira já tem mais bóri aqui também, ó. Ou o bóri tá aqui, ou os bóris estão aqui, ou eles estão ali. O que eu faço é separar, tipo, bóri de manguinha, uma montainha aqui. Bóri de manga comprida, outra montainha aqui. Entendeu? Eu separo pelas mangas. Mas vamos lá. Olha, gente, já tô aqui na metade do caminho. Olha como até parece que tem menos roupa, tá vendo? Por quê? Porque tá tudo organizadinho, tudo separadinho. Bóri de manga curta, bóri de manga comprida, camisetas sem manga, camiseta com manga, mais justinha no corpo, tipo blusinha, camiseta de manga soltinha, né? E por aí vai. E bora que eu tô terminando. Outra coisa que eu quero falar, gente, se eu, vamos supor, se eu tivesse muitas variações de cores, vamos supor, se eu tivesse muitas caixarréis de ancinha, zebrinha, tá? Eu separaria, eu separaria como eu fiz lá embaixo. O estampa, lisos e tal, mas eu não tenho. Então, aí eu faço assim, ó. Entendeu? Então, juntinhas aqui, ó. Cacharréis, bóri de manga comprida, bóri de manga curta, camisetas, porque eu não tenho tantas assim. Então, eu vou fazendo as montainhas de cada estilo de roupa. Montainha, não. Montinho. Monte e montanhas são duas cores diferentes, né? Ai, gente, desculpa. Pronto. Terminei. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tudo organizadinho. Tudo que eu precisar, tudo que eu quiser vestir agora, eu sei onde que eu tenho que ir. Ó. Mostrei direito. Eu não sei se a luz tá prestando, gente. Porque lá fora tá oscilando. Ó, tudo arrumadinho. Tudo separadinho, blusinha. Tudo, tudo, tudo arrumadinho. Tô feliz que eu achei as camisetas com os meus bordões pra eu mandar pra Clarice Debour. A gaveta de sweaters. Tudo bonitinho, separadinho. A gaveta de pullovers. Será que vocês estão conseguindo ver? Deixa eu pegar essa câmera. Melhor, melhor fazer assim, gente. Ó, a gaveta de pullovers, né? Que é tudo basicamente malha, moletom e tal. Esses aqui são, são pulloverszinhos fininhos pra primavera. Aqui ficaram os sweaters. Tá vendo, ó? Estampados. Lisos. Mas nem que eu quisesse, gente. Não tem como guardar tudo de uma vez. Por isso que eu tenho minha lavanderia lá. Onde eu tenho também um guarda-roupa sem portas, né? Tipo, esse aqui igualzinho. Só que de outra cor também do Ikea. Ó. Só camisetas, só blusinhas, bórezinhos de todas as cores sem manga. Só bórez com manga. Só cacharréis. Polo feminina. Camisetas comuns. Blusinhas, ó. Tudo blusinha de malha. E aqui tudo blusinha de tecidinho. Só tem essa aqui embaixo que é malha também. Mas como ela tem um paetezinho, ela foi aqui também pras blusinhas mais arrumadinhas. O guarda-roupa tá basicamente todo arrumado. Vocês não viram aqui no gravado, gente? Porque eu mostrei ao vivo, tá? Mas eu mostrei a arrumação. Pelo menos parte dessa arrumação. É... Ao vivo. Ó. Tá tudo arrumadinho. Tá tudo ajeitadinho. Os meus sapatos. Tudo também separado, tá? Lá em cima estão todos os saltos. Que são os que eu menos uso. Lá estão as botas. Aí vem, 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 vem. E aí começa aqui, ó. Bota... Eita, meu dedo tá atrapalhando aí. O foco. Aí começa botinhas de saltinhos, coturninhos, coturnões. E vai chegando, chega ali no Oxfords. Os Oxfords que eu amo, ó. Que que são esses aqui. Esse aqui, ó. São saltinhos, né? Que quando você compra os sapatos, vem os saltinhos. Pra caso, preciso trocar. Eu guardo. As sapatilhas. Tênis, que vocês não estão vendo, mas tem mais tênis lá pra trás. Lá pra trás tem mais sapato, tá vendo, ó? Tudo lá pra trás tem mais sapato. Não dá pra mostrar. Porque é bastante sapato. E ainda tem muito no Keller ainda. Aqui eu vou vir agora com o meu porta-joias, tá? Vou ver se eu consigo encaixar meu porta-joias aqui. Que eu mostrei também ao vivo essa semana. Que era do outro guarda-roupa. Vou ver se eu encaixo ele aqui pra guardar, ó. Os meus óculos. Tem umas baguncinhas aqui que eu preciso colocar no lugar. Aquela ali é minha sauninha. De rosto. Ali tem um pau de selfie. Tem esse rolinho aqui que é pra tirar poeira da roupa preta. Quando vai usar. E eu tô feliz da vida que eu achei as camisetas pra dar a camiseta da Clarice Lebu. Aqui tem livrinhos, né? Pequeno livro de pensamento. Momentos de reflexão. E aqui tá a minha plaquinha. Que eu ganhei de presente da minha tesoura. Minha amiga. Um tesouro que o YouTube, abaixo de Deus, trouxe pra minha vida. Cirila. Que falou, todas as blogueiras têm essa placa. Você também tem que ter. Aí só tá o cacau aqui. Depois eu vou enfeitar. Um pouquinho ali ao redor. Aí você olha assim. Você fala assim. Nossa, tá tudo impecavelmente arrumado, né? É porque a gente só mostra o que convém, tá? Tá aqui, ó. A bagunça tá aqui. Isso aqui agora é tudo pijama. Que tem que ir pro meu quarto, tá? Que tava aqui. Pijamas. Shorts. Calças. Que eu não quero mais. Aquilo ali que não é meu. Roupa de ginástica. Que fica aí no meu quarto, tá? Sapatos da Luana. Que eu preciso levar pro quarto dela. Cuidado. Nem tudo que parece é. Nem tudo que reluz é ouro. É uma questão de tempo. Algumas vezes é questão de tempo. Algumas vezes é questão de... De indonidade mesmo. De não mentir. Mostrar a real como ela é. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, clica no gostei. Quem não gostou, clica no não gostei. Só não deixe de avaliar o vídeo, por favor. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, meus amores. Tchau, meus amores. Tchau, meu amores. Tchau, meu amores. Tchau, meu amores.